Meus amores, tudo bem com vocês? Maravilhosas! Mais um vídeo aqui de faxina, organização, limpeza do lar para te motivar. Então já se inscreva no canal pra você que ainda não é inscrita, ativa o sininho da notificação, deixa seu like que também é muito importante aqui pro crescimento desse canal. E também deixa seu comentário aí que eu vou amar ler seu comentário, tá bom? Gente, mais um vídeo aqui, eu vou tá dando uma lavadinha ali na cozinha, já tá bem tarde gente, não consegui vir aqui antes, não consegui gravar e muito menos limpar minha casa gente. Vou mostrar recebidos pagos, tá bom? Chego aqui em casa que eu tô muito feliz. Não sei se eu vou conseguir, né, fazer o que eu quero fazer hoje com vocês, mas uma coisa eu garanto, se você gosta de vídeo de faxina, vai ter faxina aqui, então fica comigo até o final, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês como que tá minha casa, tá um pouco bagunçada, pretendo lavar aquela azuleja ali da cozinha que tá bem sujinho, então vou lavar daqui a pouco já com vocês. Vamos lá comigo então pra mais um vídeo, abençoadas, fica aí comigo até o final. Como sempre o ninho da bagunça, né gente, mas assim, não tá muito bagunçado, tá vendo? É brinquedos, brinquedos. Quem tem criança em casa, não tem o que fazer, né meu povo? Fica bagunçado mesmo, isso daqui é tudo roupa que a Alice ganhou ontem, já vou dobrar. Algumas não servem ainda, algumas tão grandinhas. Ó, brusa de frio gente, ó benção de ganhar essas coisas aqui, porque, nossa, brusa de frio tão caro gente. Uma brusa dessa daqui é mais de 100 reais, que tá muito grande pra ela, vou guardar lá em cima do guarda-roupa, e o que tiver já dando pra ela, vou guardar ali na cômoda dela. Bagunça que a Alice acabou de fazer, né Alice? Ela pediu gelatina, gente, olha só. Mas eu vou aproveitar já pra lavar o chão, já deixei a pia limpa pra não ficar, apia o fogão, ó, pra não ficar perdendo muito tempo com essas coisinhas, sabe? Pra focar aqui, ó, pretendo lavar aqui, tá vendo? Tá sujinho, ó gente. Vou lavar o chão aqui da cozinha, ó, ó, pega esses grudes aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Mamãe já lava, ó, ó, pega esses grudes aqui, ó, fica agoniada com isso. Então vou lavar aqui junto com vocês, vou lavar aqui, trocar aqui o pano de mesa, dar uma organizada aqui, tá bom? Vamos lá comigo então, limpar, organizar aí, eu limpo daqui, você limpa daí, tá bom? Vou lavar pra cozinha que tá o pior, vou colocar roupa pra lavar, tá bom? É, aqui o quarto, ó, trocar a cortina também junto com vocês, agora eu vou nesse vídeo. Aqui vou dar uma arrumada na cama, que ainda não consegui arrumar essa cama, misericórdia. E dar uma limpeza, né? Barrer, passar pano, limpeza aí, organização, pra deixar tudo bem limpinho. F*** me, I'm looking in the mirror. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, f*** everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on, I can't get track of them all From people dropping a bomb, to people putting up walls I feel like life is on haul, perception stuck in a vault I know that time can kneel all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide When everything is a lie, you'll find that out in some time But when the things on your mind are all considered a crime Communication aside, we'll all just fight till we die Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to... A cortina deu um ar, sabe do que? De claridade Deu um ar assim, mais alegre, sabe? No quarto Eu gostei bem mais dessa cortina aqui Essa daqui, gente, ela tá bem suja Esses dias eu passei um paninho por aqui, ó Desse lado Mas, gente, ela tá bem sujinha, sabe? Aqui ainda é fácil de limpar É passar um pano, né? Ó, ela já embolorou de novo Eu limpei esses dias, já embolorou E mais aqui, gente, ó Aqui também começou a pegar bolor, tá vendo? Eu acho que é por conta do cheirinho que eu passava E aí eu... faz tempo que eu não lavo E essa parte que eu nem sei como lavar, gente Que é grudado na cortina, sabe? Eu não sei Acho que eu vou passando e vou esfregando, né? Depois eu seco tudo Porque aqui eu só... normalmente eu só passo um pano Mas, é... eu tirei Gostei mais, bem mais daquela dali, gente Gostei bem mais Olha que dó, gente, do meu esposo Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu Esses dias ele comprou Numa loja, né? Ele tava querendo cortar o cabelo E falou, vou comprar uma maquininha que eu mesmo sei cortar E sempre eu corto, né? Não precisa ficar gastando dinheiro no salão Aí aconteceu que ele foi lá Comprou essa daqui Porque ele queria cortar rápido Falei pra ele comprar pela internet, né? Na Shopee dessa mesma marca tá 20 reais Mas, gente, ele foi lá na loja Comprou, chegou aqui Não tava funcionando Aí ele voltou lá no outro dia E trocou, né? Conseguiu trocar Chegou aqui essa bosta que também não pegou, gente Pegou só um pouquinho, depois parou Não funcionou, gente Eu indico pra vocês coisa que realmente pega, sabe? Coisa que realmente é bom Coisa que não é bom, gente Eu falo mesmo Não tenho medo de falar Porque aqui em casa não funcionou, gente Duas vezes Duas tentativas Ele foi lá e trocou Depois veio outra merda Daí ele desistiu Nem trocou Daí ele fez uma gambiaque Que ele viu na internet, ó Mesmo assim não funcionou Só perdeu dinheiro Foi cinquentão, gente Isso daqui E não funcionou Ele cortou o cabelo pela metade, gente Cortou pela metade Corte Na hora que ele chegar Se der almoço pra vocês Mas ele tem que ir no salão ainda Arrumar Mas enfim, gente Deixa eu terminar aqui Porque já tá Tá ficando tarde já, meu Eu preciso fazer tanta folha Tem tapete pra lavar Tem aqui, né? Cozinha que eu quero dar uma lavada Azulejo, tudo Ó a sujeira ali Dona Alice I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I move on each and every day But all of us Por aqui, gente, já puxei a água Lavei ali a sala também Que ali se derrubou a água ali Aí eu já aproveitei pra lavar Só que eu não consegui gravar, gente Porque meu solar fez o que é questão de Parar de gravar, né? Como sempre Por conta que a bateria acabou A bateria dele tá ruim Ai, tô cansada, gente Enfim, vou passar agora esses defetantes aqui na casa toda Tá bom? Com um pano Lá no quarto foi o único lugar que eu não lavei Mas também é um lugar que menos suja, gente É só uma poeirinha de nada Só vou passar esse desefetante aqui pra dar um cheirinho Pra finalizar com o nosso chão aqui, tá bom? Mas ele ficou tudo bem limpinho Limpei a parede aqui também Não lavei aquela parte lá da parede Porque eu limpei esse tempo atrás E não tá grudenta essa parede aqui, ó Esse azulejo aqui não tá grudento, tá? Não tá sujo Eu vou esperar mais um pouquinho Pra fazer uma lavagem bem boa aqui Vai limpar essa partinha aqui que tá me incomodando Aqui também E aqui, ó Também limpei tudo Joguei água Puxei E é isso, gente Agora eu vou tacar desefetante aí na casa Muito bom desefetante, viu? Achei que não ia ser não Mas ele dura bastante tempo até no chão O cheirinho Achei que não ia ser não Música Legenda Adriana Zanotto Gente, olha o estado da dona de casa, cara de cansada, morta, com farofa, olha o meu cabelo, preciso lavar ele, mas enfim, deixa eu falar aqui pra vocês, eu ia lavar tapete, não vou, porque daqui a pouco já é 6 horas, acredita? Mas é porque agora tá demorando pra escurecer, eu percebi, e não vou lavar tapete hoje não, tô com fome também, já vou dar uma pausa pra comer, e eu vou lavar tapete na próxima faxina, que tem bastante tapete pra lavar, que deixou acumular, né? Enfim, gente, eu não coloco na máquina, tá? Porque eu não gosto, eu prefiro lavar na mão mesmo, não sei, deixa eu mostrar pra vocês Tem roupa pra dobrar, gente, eu olho tanto de roupa pra dobrar, mas depois eu dobro, tá? Não vou dobrar agora não, mas de resto, ó, tá tudo ok, tá vendo? Banheiro eu limpei essa semana, então não precisa Aqui tá a cortina que eu também vou ter que lavar, misericórdia, mas tem coisa pra lavar, né? Aqui tá a minha caminha, tá tudo limpinho e cheiroso, gente, tudo ok Vou mostrar pra vocês os recebidos, tá? Vou colocar aqui vocês, aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês os recebidos que chegou aqui em casa, os recebidos para Ó, vocês no tripé não, gente, vou mostrar aqui mesmo na minha mão Gente, que chegou aqui em casa, vou deixar o link pra você que quiser adquirir o seu também Gente, minha tia já testou e comprovou, falou que é maravilhoso Eu vou, eu ia passar hoje, ia passar hoje, eu ia testar hoje, mas não vai dar Tô morta com farofa, então vou deixar pra amanhã, tá bom? Vou fazer um videozinho lá no Instagram, mostrando antes e depois E, gente, tcharam, comprei o famosinho, né? O mais vendido do Brasil, o hidraliso, gente Você já testou? Comenta aí pra mim saber se você já testou Se você não testou, quiser comprar, o link tá logo aqui embaixo, tá bom? Na descrição Pra você que quiser adquirir o seu E, gente, eu vou contar pra vocês se ele é bom ou não é Eu achei ele super grande Olha só, minha mãe também já adquiriu dela, minha tia E ela também não ia deixar passar, né, gente? Falei, vou fazer Porque no salão, gente, pra fazer progressiva, fica mais de duzentos e pouco Esse daqui é liso de salão em casa É uma progressiva sem formal de chuveiro Aqui tá as instruções, ó Para os tipos de cabelo, vinte minutos o cabelo que é liso, né? Eu vou deixar meia hora, gente, com o meu e-mail do lado, sabe? Vou deixar uma foto agora aqui pra vocês, no cantinho da tela Como que tá o meu cabelo agora, nesse exato momento Tá horrível, tá tudo quebrado, gente Tá precisando de uma boa hidratação também Mas antes eu vou fazer progressiva pra depois hidratar Aí depois, gente, nos outros vídeos Vai lá no Instagram que eu fiz até um destaque lá Salvo sobre o resultado desse hidraliso, tá bom? E, gente, ele chegou em dois dias Muito rápido Nossa, eu fiquei de cara E, ó, ele é liso sem formol Gente, eu vi muito Pesquisei muito antes de comprar ele Mas ele só teve pessoas falando bem dele Então eu vou tá passando ele amanhã Ai, tô ansiosa Pra deixar meu cabelinho liso, gente Porque no salão fica mais de 200 reais E aqui eu paguei bem mais barato, né? Então, se vocês quiserem, é só clicar no link Aí já vai ser direcionado direto pra tela, tá bom? Gente, maravilhoso, né? E ainda... Ah, gente, deixa eu falar aqui pra vocês Se você comprar aí usando o meu link Você vai ganhar um brinde, tá bom? Você fala lá comigo no Instagram Comprei através do seu link Que daí eu te dou um brinde, tá bom? Gente, chegou Depois eu mostro pra vocês o resultado Não vou fazer hoje Porque eu tô morta com farofa Tô cansada Vou deixar aqui em cima da mesa Ih, gente, agora O que eu ia fazer mesmo? Ai, acho que eu vou... Mostrei pra vocês o jeito que já tá a minha casa Eu vou tomar meu cafezinho da tarde Sente motivado E ela vai estar peixando lá Porque eu tô cansada Mas espero muito que você tenha se motivado Assistindo esse vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Por favorzinho, se inscreve Por favorzinho Também deixa seu like Que é de graça Não pague nada Você me ajuda e eu te ajudo também Te motivando Trago vários vídeos bem satisfatórios Aqui pro canal Esse ainda foi o marromeno, né? Não tava tão bagunçado Mas eu vou deixar aqui o vídeo, tá bom? Pra quem tá me conhecendo agora Ainda não assistiu Um vídeo A casa chegou no ponto De tá bem bagunçada E eu sei que vocês gostam de estar vendo Antes e depois da casa bagunçada Barra casa limpa Então tá bem satisfatório Vou deixar o link pra você Logo aqui no primeiro comentário fixado Tá bom? Pra você que quiser assistir É só ir lá e se motivar Então é isso, meus amores Big beijo Amo, amo, amo muito vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau